Esse é o meu Itália dos Bicos, só a Mandela original Vai, 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 botando a mão no chão A sequência do fogo Vai, vai, botando a mão no chão Vou dizer GW cantando pra tu Vai novinha, ela tá na intenção Vai novinha, ela desce gostoso Com copo de uísque na mão Perta de sangue, GW cantando Mão na vinha, então chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, vou virar pra olhar Se eu tô vendo, vem com você, com você, com você Com você, com você, com você Tu começa a sentar Vem com você, com você, com você Tu começa a sentar Dá, 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 dá Vem com você, tu começa a sentar Desce, desce esse dano Desce, desce esse dano Desce esse dano Vai, desce, desce, desce esse dano Vai botando a mão no chão A sequência do vapo Vai botando a mão no chão Vai botando a mão no chão Hoje é GW cantando pra tu Vai novinha ela tá na intenção Vai novinha ela desce gostoso Com copo de uísque na mão Perto de sol com GW cantando Vai novinha ela chega pra cabulé Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar no final pra olhar Se tu vem com você, com você, com você Tu começa a sentar Vem com você, com você, com você Tu começa a sentar Tá, 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 tá Vem com você, tu começa a sentar